Santo do dia, 4 de julho, Santa Isabel, mulher de oração e centrada, na Eucaristia. Santa Isabel, era mulher de caridade e reconciliadora, vivendo isso bem a partir, de sua família. Nasceu na Espanha no ano de 1270. Pertencia à família real de Aragão, que lhe concedeu uma ótima formação cristã. Foi entregue em casamento ao rei de Nis, rei de Portugal, com apenas 12 anos de idade, e já dava testemunho de uma esposa cristã, uma mulher de oração e centrada na Eucaristia, e ajudou a propagar a grande devoção, a Nossa Senhora da Conceição. Aos 20 anos, teve seu filho Afonso IV, que viveu muitos conflitos com o pai. Isabel era mulher de caridade e reconciliadora, vivendo isso bem a partir de sua família. Era rainha, mas nunca esqueceu, que também era irmã dos mais necessitados. Uma de suas últimas obras de caridade, talvez foi cuidar do seu próprio esposo. Dom Diniz, que tanto a fez sofrer, agora precisava dos cuidados de Isabel, que se dispôs, quis cuidar dele. Ele ficou doente em 1324, e faleceu no ano seguinte. Então Isabel deixou a sua condição, de viver no palácio como rainha, e recebeu o hábito como franciscana, Clarissa. Em 1336, saiu de Coimbra, e foi ao encontro de seu filho, devido a um novo conflito familiar. Mesmo com 66 anos, e enferma conseguiu chegar. Foi acolhida e ouvida por seu filho. Ali ela faleceu, mas foi enterrada em Coimbra, como era seu desejo. Está enterrada em uma igreja dedicado a ela. Santa Isabel, rogai por nós. Sou...